Este é o 35º áudio da série Reflexões sobre a Vida de Jidu Krishnamurti. Nesta semana falaremos sobre o conhecimento não é sabedoria. Portanto, se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações para não perder nenhuma postagem e deixe seu like se você está gostando desta nova série. Gratidão a todos! Reflexões sobre a Vida De Jidu Krishnamurti Narração Paulo Ribeiro Compreensão Momento a Momento A compreensão fundamental de nós mesmos não surge por meio do conhecimento ou da acumulação de experiências, que é apenas o cultivar da memória. A compreensão de si mesmo acontece de momento a momento. Se apenas acumularmos conhecimento do eu, o próprio conhecimento impede a compreensão. Porque o conhecimento acumulado e a experiência tornam-se o centro através do qual o pensamento foca em ter e tem o seu ser. Suponham que nunca tinham lido um livro religioso ou de psicologia e tinham de descobrir o significado da vida. Como é que o fariam? Suponham que não existia nenhum mestre, nenhuma organização religiosa, nenhum Buda, nenhum Cristo e vocês tinham de começar do início. Como é que o fariam? Primeiro, teriam de compreender o vosso próprio processo de pensamento, não é assim? E não projetarem-se os vossos pensamentos para o futuro e criarem um Deus que vos agradasse. Isso seria demasiadamente infantil. Portanto, primeiro, teriam de compreender o processo do vosso pensamento, essa é a única forma de descobrir algo de novo, não é? Quando dizemos que a aprendizagem ou o conhecimento são um obstáculo, um impedimento, não estamos a referirmo-nos ao conhecimento técnico, como conduzir o carro, como trabalhar com a tecnologia, ou a eficiência que esse conhecimento permite, temos em mente algo completamente diferente, esse sentido de felicidade criativa que nenhuma quantidade de conhecimento ou aprendizagem pode trazer. Ser criativo, no mais verdadeiro sentido da palavra, é estar liberto do passado, de momento a momento, porque é o passado que está continuamente a assombrar o presente. Agarramos-nos meramente à informação, às experiências dos outros, aquilo que alguém disse, por mais brilhante que seja, e tentamos nos aproximar a nossa ação disso. Tudo isso é conhecimento, não é assim? Mas, para descobrirem algo novo, tem de começar por vós mesmo, tem de iniciar uma jornada em que estão completamente despidos, especialmente de conhecimento. conhecimento, porque é muito fácil, através do conhecimento e da crença, ter experiências. conhecimento, mas estas experiências são apenas os produtos da vossa projeção, e como tal, completamente reais, falsos. O conhecimento não é sabedoria. Na nossa busca de conhecimento, nos nossos desejos ambiciosos, estamos a perder o amor. estamos a embotar o sentimento de beleza, a sensibilidade e a crueldade, e estamos a tornar-nos cada vez mais especializados e cada vez menos integrados. A sabedoria não pode ser substituída pelo conhecimento, e nenhuma quantidade de explicações, nenhuma acumulação de fatos, libertará o homem do sofrimento. O conhecimento é necessário, a ciência tem o seu lugar, mas se a mente e o coração estão sufocados pelo conhecimento, e se dermos uma satisfação para a causa do sofrimento, a vida torna-se vã e sem significado. A informação, o conhecimento dos fatos, embora estejam sempre a aumentar, são, pela sua própria natureza, limitados. A sabedoria é infinita, inclui o conhecimento e a forma de ação. Mas nós agarramos-nos a um ramo, e pensamos que ele constitui o todo da árvore. Através do conhecimento da parte, nunca poderemos perceber a alegria do todo. O intelecto nunca pode conduzir ao todo, porque ele é apenas o segmento, uma parte. Nós separamos o intelecto do sentimento, e desenvolvemos-lo preterindo o sentimento. Somos como um objeto com três pernas, que tem uma das pernas muito mais comprida que as outras. E não nos conseguimos equilibrar. Somos treinados para sermos intelectuais. A vossa educação cultiva o intelecto para que ele se torne aguçado, esperto, ávido, e como tal, ele é o protagonista da vossa vida. A inteligência é muito maior que o intelecto, pois ela integra a razão e o amor. Mas a inteligência só pode existir quando há autoconhecimento, a compreensão profunda do processo total de nós mesmos. A função do intelecto Não sei se alguma vez ponderaram sobre a natureza do intelecto. O intelecto e as suas atividades estão muito bem a um certo nível, não é verdade? Mas quando o intelecto interfere com aquele sentimento puro, então instala-se a mediocridade. Conhecer a função do intelecto é estar atento a esse sentimento puro. Sem deixar que os dois se misturem e se destruam mutualmente, requer uma atenção muito clara e vigilante. Assim, a função do intelecto é sempre investigar, analisar, procurar. Mas, como nós queremos estar seguros interiormente, psicologicamente, porque temos medo, porque somos ansiosos em relação à vida, chegamos a alguma forma de conclusão com a qual nos comprometemos. De um compromisso, passamos ao seguinte, e digo-vos que uma mente assim, um intelecto assim, escravo de uma conclusão, deixou de pensar, deixou de investigar. Não sei se vocês já observaram como é imensa a importância que o intelecto tem na nossa vida. Mas, se observarem, descobrirão que o intelecto está continuamente. a analisar, porque pertencemos ou não pertencemos, o porquê de termos de ser estrangeiros para podermos encontrar a realidade. E assim por diante. Aprendemos o processo de nos analisarmos a nós mesmos. Portanto, existe o intelecto com a sua capacidade de investigar, de analisar, de raciocinar e chegar a conclusões. Existe o sentimento, que está constantemente a ser interrompido, colorido pelo intelecto. E quando o intelecto interfere com o sentimento puro, dessa interferência toma forma uma mente medíocre. Por um lado, temos o intelecto com a sua capacidade para raciocinar, baseada nas suas preferências e nos seus desagrados, no seu condicionamento, na sua experiência e no seu conhecimento. E por outro, temos o sentimento, corrompido pela sociedade, pelo medo. E poderão estes dois revelar o que é verdadeiro? Ou existirá somente a percepção e nada mais? Uma mente que está a aprender. O que entendemos por aprender? Haverá aprendizagem quando vocês estão apenas a acumular conhecimento, a juntar informação? Esse é um tipo de aprendizagem, não é verdade? Como estudantes de engenharia, vocês têm de estudar matemática e assim por diante. Estão a aprender, a informar-se acerca do assunto. Estão a acumular conhecimento com vista a usar esse conhecimento de uma forma prática. A vossa aprendizagem é acumulativa, aditiva. Agora, quando a mente está simplesmente a adquirir, a somar, a acumular, será isso aprender? Ou será a aprendizagem algo completamente diferente? Digo-vos que o processo de adição, a que agora chamamos de aprendizagem, não constitui aprendizagem nenhuma. É um mero cultivo da memória que se torna mecânico. É uma mente que funciona de forma mecânica, como uma máquina, não é capaz de aprender. Uma máquina nunca é capaz de aprender, exceto no sentido acumulativo. Aprender é algo completamente diferente, tal como vou tentar vos mostrar. Uma mente que está a aprender nunca diz eu sei, porque o conhecimento é sempre parcial, ao passo que a aprendizagem é sempre completa. Aprender não significa começar com uma certa quantidade de conhecimento que depois vai sendo cada vez mais aumentada. Isto não é de todo aprender. Trata-se simplesmente de um processo mecanicista. Para mim, aprender é algo completamente diferente. Aprendo sobre mim mesmo de momento a momento. E este mim mesmo é extraordinariamente vital. Está vivo em momento. Não tem um princípio nem um fim. Quando digo conheço-me a mim mesmo, isso significa que a aprendizagem terminou. E o que está a ter lugar é o conhecimento acumulativo. A aprendizagem nunca é acumulativo. É o movimento de saber, sem princípio nem fim. O conhecimento admite a autoridade. Não existe nenhum movimento de aprendizagem quando tem lugar a aquisição de conhecimento. Os dois são incompatíveis. São contraditórios. O movimento de aprender implica um estado no qual a mente não tem nenhuma experiência prévia armazenada sobre a forma de conhecimento. O conhecimento é adquirido, ao passo que a aprendizagem é um movimento permanente que não é um processo aditivo ou aquisitivo. Assim, o movimento da aprendizagem implica um estado no qual a mente não tem qualquer autoridade. Todo conhecimento admite a autoridade. E uma mente que está estrincheirada na autoridade, no conhecimento, não pode aprender. A mente só pode aprender quando o processo aditivo cessou por completo. É bastante difícil para a maioria de nós diferenciarmos entre a aprendizagem e a aquisição de conhecimento. Através da experiência, da leitura, do ouvir, a mente acumula conhecimento. Trata-se de um processo aditivo, um processo de adicionar ao que já se sabe. E é a partir deste fundo de conhecimento que nós funcionamos. Agora, aquilo a que habitualmente chamamos aprendizagem é este mesmo processo de aquisição de nova informação e de adicionar ao conhecimento que já temos armazenado. Mas eu estou a falar de algo inteiramente diferente. Por aprendizagem, não quero dizer adicionar ao que já se sabe. Vocês só podem aprender quando não tem qualquer apego ao passado, enquanto conhecimento. Ou seja, quando vocês veem algo novo e não o tratarem em termos do conhecido. A mente que está a aprender é uma mente inocente. Ao passo que a mente que está a adquirir conhecimento é velha, estagnada, corrompida pelo passado. Uma mente inocente tem a percepção instantânea. Ela está sempre a aprender sem acumular. E só uma mente assim é amadurecida. Este foi o 35º áudio da série Reflexões sobre a vida de Jedu Krishnamurti. Na próxima semana falaremos sobre o áudio da compreensão da própria mente. Portanto, se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações para não perder nenhuma postagem e deixe seu like se você está gostando desta nova série. Gratidão a todos pessoal e até um próximo vídeo. Música 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 Música